Uma canção É mais Pra você Mas tem que ser assim É ferro e coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É ser meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora eu vivo Mas viver ou sonhar Com o homem ser Talvez Não diga, não precisa Ah, ah Eu digo o que é preciso A gente se amar De mais Nada mais Você parou Mas tem que ser assim Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É ser meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, ah, ah Não diga, não precisa Ah, ah, ah Ah, 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 ah Tem que ser assim É ser meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uma salva de palmas pra vocês Lindo demais Eu guardo boas lembranças de quando eu era criança Ainda vivia às margens da Serra do Cicó, Minas Gerais Obrigada Obrigada